Bom, hoje eu tô feliz demais de estar recebendo o meu parceiro. Finalmente consegui trazer ele, Thiago Martins, ator, compositor, né? Claro, compositor. Principalmente cantor agora, né? Porque você tá demais, né? Tô, irmão, graças a Deus. Tá sem voz, cara, ainda? Tô. Vai conseguir falar aqui? Ainda bem que o microfone tá pertinho. Mas é que a gente marcou a entrevista no dia errado, cara. Era pra ter sido na quarta. Antes do jogo. Olha a tua cara, como é que tá? Eu tô mais feliz, né? Se tivesse marcado, só pra explicar, a gente tá gravando isso, um dia, horas depois, horas depois, do Flamengo ganhar um jogo inacreditável contra o Atlético Mineiro. E eu tava lá. Você tava lá. E se a gente tivesse gravado ontem, você ia estar com cara de preocupação, que tenso. Você falou, lembra? Depois vai ter o jogo, depende da hora. Agora, também se tivesse perdido, a gente tava ferrado. Não, não, nem fala isso, cara. Nem fala isso. Graças a Deus, deu tudo certo. Perdido e marcado, né, cara? Foi uma loucura ontem, né, cara? Foi uma loucura. Eu falei, cara, pra quem é flamenguista, nada é fácil, né, cara? Então, ontem foi mais num dia típico pra um flamenguista. Até com um a mais, no final, o Atlético começou e eu falei, pô, não é possível, cara. Não vai tomar um bobo. Eu falei, eles não podem botar água nesse chope, hoje não tem como, cara. Nossa Senhora. E que festa que a torcida fez ontem também, né? Foi um infernozinho. Foi um infernozinho. Um inferno saudável, eu digo assim. Cara, você sempre foi flamenguista, né? Desde o momento. Sempre fui. Junião, minha família é uma família de botafoguense. Ah, é? É. O meu pai, meu falecido pai, meu pai faleceu tem quatro anos. E aí, meu falecido pai era botafoguense doente, assim. E o meu irmão, que é por parte de mãe, também herdou isso do meu pai. Ah, você tem que ser botafoguense. E aí eu brinco com eles o seguinte, cara. Porque, pô, minha infância foi no Vidigal e minha infância não foi nada fácil. E eu sempre falei isso pro meu irmão. Falei, cara, a gente já sofreu tanto na vida. Que eu não vou sofrer depois de velho, cara. Imagina, já nasceu no sofrimento. Não posso. Porque você é botafoguense, cara. Não, não posso, não posso. Ai, meu Deus do céu. Mas é uma brincadeira, porque eu sempre me simpatizei pelo Flamengo. O Flamengo sempre foi... Eu adoro vermelho. Então, vermelho e preto, que são as minhas cores preferidas. Então, cara, Flamengo é Flamengo. Eu recebi agora a menina do Botafogo, a Giovanna, que tá jogando pra caramba, que foi lá no jogo e tal. E eu tava falando com ela, com o John Texte. Nem com o John Texte o Botafogo consegue, continua sofrendo, cara. Os caras milionais, não adianta. Tem que ser muito sofredor pra torcer o Botafogo. Mas, cara, por incrível que pareça, eu desejo muita sorte pra eles. Não, eu falei a mesma coisa. Pra que o Campeonato Carioca e pra que as equipes do Rio, elas se tornem, né, como o Flamengo tá se tornando, como se tornou. O Fluminense vem jogando um futebol muito maneiro também. Assim, o Vasco se estruturando. Eu torço pro que o Botafogo também, com essa nova gestão e com esse novo dono, né, cresça cada vez mais até pra ficar melhor pra gente. Assim, a gente que é fã de futebol, né. Parece clichê, mas não é. Quando o pessoal acha que a gente tá falando de sacanagem, que o João precisa dos rivais. O rival do Flamengo não pode ser Palmeiras, Atlético Mineiro. Tem que ser o Vasco. Tem que ser o Vasco. Tem que ser o Fluminense, o Botafogo. Como era antigamente. É, a briga é tipo assim, os caras tão em quarto, tentando ser em primeiro, tu ganha, hein. Ganhou dele. Agora, pô, o cara é último. Série B, o caramba, falido. Não tem mais, entendeu? Outro time também que eu torço bastante é o Cruzeiro. O Cruzeiro não pode estar onde tá. Ué, esse ano eu vou estar em primeiro na Série B também. É, não, mas eu tenho um FEC Soba, assim, mas com essa nova gestão também, com esse novo... Mas você, cara, eu tinha que fazer uma lista aqui de atores que vieram aqui, que ou era pra ter sido jogador, ou foram jogador no início, ou, tipo, ainda tem aquela paixão platônica que tudo é jogador de futebol, mas não foi. Você chegou a jogar a categoria de base, essas coisas? Chegou a jogar? Cheguei. Cheguei a jogar pelo Flamengo, categoria de base ali, mirim, infantil. 10, 11 anos, 12 anos? É, um pouquinho mais, eu acho. 13, 14. E joguei pelo Botafogo Futebol de Salão, cara. E aí, nesse campeonato, acho que a gente, se não me engano, a gente disputou o Carioca de Futebol de Salão. Um olheiro tava lá e acabou me fazendo uma proposta pra jogar em Portugal. E eu tenho uma tia que mora em Portugal. Então, eu já tava meio que organizado. Eu morar com a minha tia, tentar a vida como jogador de futebol no Porto. E o teste era no Porto, né? Caramba! Com que idade você tinha, né? 14 pra 15. Tá. E com 15 anos eu fui aprovado em Da Cor do Pecado e Malhação, cara. Pois é. Aí eu tive que... Que foi um negócio com a Giovanna Antonelli. Isso, isso. Que a gente vai falar que você fez um filme com ela. Foi. No paralelo com o futebol, eu já vinha fazendo alguns trabalhos como ator, né? Cidade de Deus com 12 anos, Cidade dos Homens com 13. E aí a novela bateu com 14. E aí eu optei por ficar. Eu ia até falar que Deus tá preso na tua vida mesmo. Porque, cara, eu vi aqui, tinha assim, ó. Um especial da Xuxa chamado Uma Carta pra Deus. 96. Depois você fez Cidade de Deus. Depois você fez Maria, Mãe e Filho de Deus. Falei, pô, caramba. Deus tá em tudo, Zé. É, Deus tá em tudo, cara. Tem que ajudar mesmo, né? Ah, eu sou... Eu sou... É, eu comecei cantando em coral de igreja, né, irmão? É mesmo? É. Na primeira igreja batista do Vidigal. E aí... Isso eu tô falando quando eu tinha 5 anos de idade. 5 anos. Dos 5 aos 10, aos 12. Fiquei ali na igreja cantando. E aí montei minha primeira banda. Mas Deus sempre teve presente na minha vida, assim. Deus me ajudou muito, cara. E me ajuda até hoje. E você tem muita fé, né? Sim, porque você foi de muita fé, né? Eu tenho muita fé, Júnior. E de coração, você é meu parceiro, assim. E não tem porquê mentir. Eu não peço nada, irmão. Eu só agradeço. Eu nunca... Deus, que você me dê. Não, se tiver que ser, vai ser meu. E eu só queria te agradecer. E eu tenho uma frase que eu sempre, antes de dormir, quando acordo, eu penso e falo. Obrigado, Deus, por mais um dia nessa sua terra maravilhosa. Só vou... Eu vou concordar e vou... Não vai discordar, não. É só dizer pra você o seguinte. Eu converso com muitas pessoas e tem uma pessoa que eu não vou falar, mas assim, ela é muito conectada a Deus. Ela sempre fala isso pra mim. Ela fala, Júnior, não fique com vergonha de pedir as coisas. Porque eu também sou assim. É. Eu acho que a gente tem que agradecer. Tudo começar sempre agradecendo. Mas ela sempre falou isso. Ela falou assim, Deus tá aqui pra ouvir a gente. Total. Então você fala assim, principalmente quando você pede saúde, pede tudo. Mas às vezes tem objetivos na tua vida que você... Tá claro que às vezes você pode conseguir, você merece conseguir, mas tem alguma coisa que tá bloqueando. Então às vezes é necessário falar de dica. É, Júnior, mas pedir saúde, né? Proteção. Ah, isso a gente pede. Eu não peço... É, eu pedi uma vaga na novela. É, uma casa, um carro. Não, não, não. Não, eu acho que Deus já fez tanto por mim, cara. Eu acho que Deus já me deu tanta coisa. Poder viver dignamente, através da minha arte, foi Deus que me deu. Então, não tem um... Hoje, esses dias eu tava conversando com a minha namorada, Thalita, e ela falou, amor, qual é o seu próximo sonho? Ah. E eu falei pra ela, amor, eu acho que eu já realizei todos que eu tinha. Ah. É, eu tenho grandes vontades. Engraçado isso, né? É difícil. Eu tenho grandes vontades. Porque, Júnior, assim, vamos voltar lá do início. Porra, eu vim do Vidigal, Bruno. Eu não tinha nada, sacou? E hoje, graças a Deus, eu não morro mais de fome. Eu consigo ajudar minha família, meus amigos, minha comunidade. Consigo ajudar quem tá próximo de mim, com o meu trabalho, com a minha arte. Então, Deus me deu isso. Então, claro que eu quero ser pai, sonho em ser pai. É uma grande vontade em casar, em ter uma família, em continuar vivendo tudo isso que Deus me deu. Eu vou falar que eu tinha esse sonho, hoje eu tenho três, cara. É. Não tem nada, 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 nada. Todo mundo fala. Quando nasce, assim, o primeiro mês, você até pensa. Mas na hora que, depois de um mês, sei lá, quando é que é, que a criança dá um sorriso pra você, acabou. Porque você, pra você, você era o cara mais importante da tua vida. Agora. Não deixa de ser. Hoje eu sou o quarto. Sem brincadeira. A minha mãe diz isso, assim, que você só vai conhecer o amor quando você for pai. Aliás, você falou do teu pai, até me surpreendi quando você falou do seu pai, porque a história que eu sabia, você pequeno, que o teu pai abandonou vocês, abandonou a sua mãe. Não foi isso? Foi. Lá, quando você era novo. Foi lá quando você nasceu? Foi lá quando você nasceu? Não. O meu pai ficou com a minha mãe, eu acho que até, quando eu nasci, é porque meu pai, cara, meu pai era taxista, sambista, boêmio e o nome dele é Agostinho, era Agostinho e o apelido era Tinho. Da grande família. Grande família. Grande família. Então, assim, meu pai era mulherengo, então meu pai teve algumas mulheres ao mesmo tempo e alguns filhos em anos, sei lá, em diferença de um ano e sempre foi o amor da vida da minha mãe, né, cara? Então, minha mãe, completamente apaixonada, veio do Nordeste com 16 anos pra cá e aí teve um primeiro relacionamento, que é o meu irmão, Carlos André, que é o mais velho, que é um parceiro, um paizão que eu tenho, que acabou fazendo essa função de pai. E o meu pai abandonou minha mãe muito cedo, assim. Então, abandonar uma nordestina, numa favela, nos anos 80, tipo, minha mãe trabalhando com uma empregada doméstica. Então, minha mãe foi meio meu pai e minha mãe, saca? E aí, a minha vida começou a andar, eu comecei a fazer sucesso e meu pai apareceu de volta. Ah, eu não sabia dessa história. Por isso que eu perguntei, eu achei que quando ele abandonou você nunca mais. Não, não. A gente teve alguns choques, assim, de realidade, né? Porque acho que o meu pai começou a entender o meu crescimento no meu trabalho e entender que a minha mãe tinha feito de tudo pra criar dois caras, porra, dignamente ali dentro, né? Como empregada doméstica. Meu irmão fazendo alguns bicos, fazendo teatro também. Eu trabalhei como barraqueiro em praia, né? Guarda-sol, cadeira. E também fui cobrador de Kombi, Vidigal Rocinha. É? É, pra tentar levar um dinheiro pra casa, pra tentar fazer uma graça também ali na adolescência. Ajudar pra mãe também. Mas a minha mãe foi isso, cara. A minha mãe é a grande responsável pela minha criação. Meu irmão também tem uma participação gigantesca, pelo meu caráter, pela formação do homem que eu sou hoje, pelo profissional que eu me tornei hoje. Claro que o Nós do Morro também tem uma grande importância nisso tudo, mas a minha estrutura familiar dentro de casa, por mais que a minha mãe não estivesse comigo todos os dias da semana, estivesse comigo apenas sábado e domingo, quando estava, eu tive sempre muita proteção. Porque eu cresci dentro da casa da dona Gisela e do seu Ricardo e minha mãe e o Vidigal, que era onde eu morava junto com o meu irmão. Mas depois seu pai então chegou a ver você como ator. A gente ficou super amigo. A gente ficou amigo um tempo na minha adolescência, assim, se aproximou, porque eu gosto das mesmas coisas que o meu pai. Eu gosto de cerveja, eu gosto de samba, eu gosto de futebol. O DNA, às vezes, não é à toa. Não é à toa. Mas nessa nossa parceria foi muito interessante. Só que o meu pai começou a sair um pouco do eixo por questões financeiras. Aí só me ligava pra pedir. Isso foi começando a me doer. Falei, cara, e aí a gente ficou um tempo também sem se falar. Infelizmente, acho que a conta vem também. É, e aí, dois anos antes dele falecer, a gente se encontrou como homem mesmo. Eu já com meus 30, ele ali com os 51, 52, e a gente conversou de homem pra homem. Falei, cara, eu acho errado. E ele também achou algumas coisas erradas e apertamos a mão e falei, então vamos seguir a nossa vida, vamos seguir a nossa vida. E aí foi legal também, esses últimos dois anos. Tirou um negócio dentro de você também. É, e assim, eu acho que a maturidade me trouxe isso, Júnior. Porque eu era um adolescente que eu tinha tudo pra ser revoltado, cara. É verdade. Tipo, meu pai me abandonou, abandonou minha mãe. Tipo, eu não tinha dinheiro. O caminho mais fácil era só eu botar o pé pra fora de casa que eu tinha tudo. É. E eu optei por não querer o caminho mais fácil. Você é aquela pessoa que entende, às vezes, quando um cara que teve a criação que você teve, tem um problema, né? E começa a pessoa achando, ah, pô, esse cara é doido, esse cara não é, cara. Às vezes, o cara passou por coisas que as pessoas não entendem. Mas hoje eu consigo, eu consigo dar esse conselho pra quem brigou com os pais. Eu falo, cara, aproveita enquanto eles estão aqui. É verdade. Porque eu não tive isso que você tá tendo. Então, aproveita que seu pai é presente. Aproveita que sua mãe é mais presente. Então, eu fico até, brinco com o Felipe Adão. Sou muito amigo dele, né? Sim. Pô, é nosso amigo de infância também. É, seis também. Era pequenininho. E o Adão, pô, um irmãozão que a vida me deu. Ele é Marcela. Mas é muito bonito ver... Adão e Paulo é quase pai e mãe, meu. É, eu sei. É pequenininho. Meu pai, quantas vezes ele tinha que ir pra um lugar, me deixava com a Paula e o Adão. Ele fala isso até hoje. Ele fala isso. E aí, eu falo isso pro Adão sempre. É muito bonito ver a relação que ele tem com o pai dele. É, verdade. Eles curtirem juntos. Assim como vocês também, né? Você... É, mas eu acho que o Felipe é mais com a Bete. Parece amigo mesmo. Ele sai junto. Não, os dois se zoam. A Paula também é uma... Minha produtora é fantástica, assim. Gente fina demais. E eu falo isso. Falo, cara, aproveita enquanto eles estão aqui. É, verdade. Porque quando perde... O meu mundo deu uma caída, assim, sabe? Eu falei, porra, perdi um cara que poderia estar me assistindo hoje, que poderia ver aonde eu cheguei, que poderia estar me acompanhando, né? Por mais... Depois que a gente fez as pazes, assim, queria meu pai do lado. Queria fazer um churrasco pro meu pai em casa. Queria que meu pai conhecesse meu filho daqui a alguns anos, ou minha filha. É difícil, assim, mas... Acho que você vai ser aquele pai... Por exemplo, o meu... Talvez o Felipe seja mais com o Adão, mas acho que meu pai também, por causa da dimensão dele, que era fogo, viagem, né? É uma tensão que... Qual é o lugar que você vai com o meu pai que as pessoas não ficam, entendeu? Então não tinha... Mas eu acho que aí você acaba descontando, descontando, entre aspas, do teu filho. Que aí você quer ficar grudado, porque você não teve aquilo. Então imagino que você, quando tiver filho, cara, você tá... Você tá ferrado. Você vai andar... Se com o seu cachorro, com o Chico, você anda assim, Você imagina como... Daí fala. Daí fala. Eu era assim com o meu cachorro também. A gente nasceu primeiro. É, a gente nasceu primeiro. O teu irmão foi o que foi baleado. Foi? É. Como é que foi essa história? Você tinha assistido em que idade, quando ele foi baleado? Se eu não me engano, fazem 20 anos. 20 anos? É, eu acho que 22 anos. Tá, agora você tá com quanto? 30 e... Vou fazer 34, em setembro. Então, 14 anos. É, por aí. Então, meu irmão, cara, sempre foi o exemplo da casa. Ele é mais velho. Ele é o mais velho. Muito mais velho? 8 anos mais velho. Ah, então faz diferença. É. Mas é meu parceiro, trabalha comigo hoje. Mas, pô. É. E o Careca foi o cara que... Careca é o apelido do meu irmão. O Careca foi o cara que foi o responsável por me mostrar a arte e a cultura. Porque ele já fazia teatro. Ele já estudava, ele trabalhava. E aí... E era um pai pra mim. Sempre foi um pai pra mim. Meu conselheiro, meu amigo, sempre me mostrou o que era certo, o que era errado. Meu irmão trabalhava numa rádio comunitária, lá no Vidigal, chamada Estilo Livre. E aí ele era apresentador desse programa. E aí, numa... Acho que numa quinta ou numa sexta-feira, ele desceu pra tomar um chope, uma cerveja com a galera ali no bar. No bar do Seu Mário Tenente. E aí teve um tiroteio no Vidigal. E, Júnior, uma regra básica, assim, quem nasce em favela sabe. Tiroteio, se você não tem nada a ver, deita no chão, protege a sua cabeça e seja o que Deus quiser. E aí, por uma covardia da polícia, eles deram um tiro no meu irmão. A bala entrou numa perna e alojou na outra. O meu irmão tem um processo contra o Estado até hoje. Impressionante. 20 anos e provavelmente não vai... É, a gente nem tem mais esperança em nada. É ruim falar, mas infelizmente... Tudo certo. Mas é o que eu te falo, assim, é... Dessa dificuldade, foi o primeiro momento, o único momento da minha vida que eu pensei realmente em me revoltar. Falei, pô, como é que fazem isso com o meu irmão? O meu irmão sempre foi um cara correto. Eles podiam ter matado o meu irmão nessa circunstância. Como matam vários, né? Vários morrem assim. Ainda mais no país que a gente vive, né, cara? E aí o meu irmão foi preso, foi... No hospital, meu irmão estava algemado, sendo tratado como bandido. Se o nós do morro... Preso porque achavam que ele... É, desculpa, Júnior, mas quando eu digo preso, ele estava algemado na maca do hospital. Isso é estar preso. Sim, quando eu estivesse bandido. Mas é, mas é preso. É a mesma coisa. E se a gente não tivesse o nós do morro, o meu irmão poderia estar preso, cara. Poderiam ter jogado... Qual é o que ele não teria nada a ver? O meu irmão estava deitado, bebendo uma cerveja, não tinha traficante do lado, não tinha bandido do lado. Foi uma troca de tiro, que faltou luz no Vidigal. E aí o nós do morro todo desceu para o Miguel Couto para explicar para quem quisesse ouvir que o meu irmão era inocente, que o meu irmão era ator, que o meu irmão era trabalhador. Mas é justamente, fizeram porque sabem do caráter e da índole do meu irmão. Isso aí. Mas foi um momento muito difícil dentro de casa, assim, porque eu tenho uma lembrança, Júnior, que essa não sai da minha memória nunca. A gente morava numa área do Vidigal que era muito chamada faixa de Gaza. Você falou, eu já vi. E aí muita caixa d'água estourada, a janela do meu quarto já entrou tiro. Então era, tipo, a partir das seis, a gente já entrava para dentro de casa porque sabia que podia ter tiroteio, muito bandido no beco, muita polícia, então muita troca de tiro. Uma cor diária. Diária. Semanal, no mínimo. Anos 90 ali, 2000, diária, brother. E aí a minha mãe, quando estava em casa, quando não estava trabalhando, ela botava a gente embaixo da escada, porque era o lugar onde tinha o maior número de paredes, para se caso tivesse algum tiroteio, não pegar na gente. Então diversas vezes a gente, faltava luz no Vidigal, minha mãe molhava o edredom para a gente dormir em cima, porque estava muito quente. E numa dessas, a gente embaixo da escada, eu e minha mãe com o telefone do lado, e a minha mãe toda hora falava para mim assim, aconteceu alguma coisa com o Carlos André. Caramba, de instinto mesmo. Aí eu falei, não mãe, não aconteceu nada, cara. Fica tranquila, estou aqui contigo aqui, cara. O Carlos deve estar na casa de alguém e tal. Juro, Júnior. Deu um minuto, o telefone toca. Mas isso vocês tinham ouvido... Não, muito tiro lá fora. Muito tiro. E meu irmão estava na rua. Muito tiro, muito tiro, mas é aquilo assim. É saber se proteger. A favela te dá uma sagacidade... Não era a primeira, isso já tinha acontecido várias vezes. Diariamente, diariamente. Mas essa troca de tiro em especial foi uma das maiores que eu já vi. E olha que eu já vi o Vidigal em guerra há quatro anos. Eu vivi lá dentro durante essa guerra. Então, esse dia foi insanos. Impressionante. Muito tiro. Durou o quê? Durou horas assim? Horas. Não, e sabe uma coisa? Só um corte. Não, fala. A gente, morador, eu sabia onde era o tiro. Eu sabia onde era o tiro e sabia qual era a arma. De tanto a gente ouvia... Aí eu falei em 762 lá no 14. Vixe, mas... Saca. Você vai sabendo pela audição e... E aí, quando o telefone tocou, a minha mãe atendeu e ela desmaia. Puta, meu... Aí eu peguei o telefone, muito tiro lá fora e falei, alô, era o Eduardo, um amigo nosso. Ele falou, pô, irmão, Tiaguinho, quando os tiros diminuírem, desce aí que teu irmão foi baleado, cara. Falei, mas ele tá bem, desce aí, que ele tá baleado. Acho que a polícia botou ele no camburão e tá levando ele pra algum lugar. Mas não falou que era uma perna... Nada, nada. Falou que tava baleado. E aí a gente desceu, cara. Tiroteio comendo, a gente descendo pelos becos, tudo escuro. Aí a gente acabou no Miguel Alcô. Ah, foi de noite isso? É. Foi de noite. A noite, cara. Caraca. E aí eu lembro muito desse momento da minha mãe falando, aconteceu alguma coisa com o Carlos André, ela pegar o telefone e ela... Foi isso que ela não falava antes nos outros e nem sempre falava, né? Você vê como é que mãe... Mãe, cara. Intuição, instinto. E aí esse dia foi muito difícil, assim, porque, sei lá, eu tinha 12 anos. Eu falei, cara, eu agora sou o homem da casa. O que eu faço? Falei, mãe, vamos se vestir, vamos ligar pra minha tia Miriam, que também é uma segunda mãe pra mim, irmã da minha mãe. Falei, vamos descer. Aí a gente desceu e... Tia meio que quer agir como seu irmão tava agindo com vocês antes, né? Aí a gente chegou no hospital, eu não pude entrar, minha mãe entrou. E aí minha mãe falou, não, graças a Deus, foi um tiro na perna, a gente não sabe o que pode acontecer. O meu irmão ainda tem sequelas do tiro, né? Ele perdeu, acho que, dois centímetros de uma perna pra outra. Ele foi pai, né, um pouco... Meu irmão acabou de ser pai. É, eu vi você lá, deu um presente pra ele. O meu irmão, ele é saudável. A gente pode dizer que o meu irmão é saudável, né? Conseguiu jogar bola depois, conseguiu viver a vida normal depois. Mas ele ainda tem sequelas, assim, ele precisa que o pé fique preso, com uma cordinha. Ah, é? É. Mas graças a Deus vive a vida bem. Acabou de ser pai da minha sobrinha maravilhosa, que é a Bela Lúcia. Que bom, né? E, porra, babão também. Tô, cara. Tô tio babão, cara. Tô tio babão, cara. Tô tio babão. E eu ouvi você falando que você, assim que conseguiu tirar a tua mãe de lá e dar uma casa e tal, você fez isso, porque você falou, nem que ela não faça nada, mas ela tem que dar uma casa pra minha mãe. A gente proibiu ela de trabalhar, na real, né, Júlio? É, foi? Não, ela... Quando a gente viu que tava dando certo... Já tem tempo, né? Tem tempo isso. Quando você começou já... Eu acho que uns 10 anos, acho que mais, uns 14 anos. Assim, quando eu consegui interar dinheiro, quando eu vi que aquilo que eu fazia me rendia dinheiro, né, e dava pra sustentar minha mãe e meu irmão ali naquele... Falei, não. Eu e meu irmão, a gente se reuniu e falou, não, chega. É rainha. É, a partir de agora, faz o que você quiser. É. Foi maneiro. Custa caro. Não, tem que ser, mano. Melhor assim, melhor assim que vem o que ela fazia. Não, minha mãe... Se sujeitar, né, pra fazer o que as coisas. Eu acho que eu trabalho tanto justamente pra isso, pra dar uma vida confortável pra minha mãe, pra minha família, pra viver uma vida confortável. É. Eu acho que é por isso que eu vivo tanto a vida, sacou, Júnior? Porque... Intensamente, né? Eu não consegui viver minha infância, minha adolescência direito. É. Então, eu sou um... Não, eu sempre digo que, assim, tem uma certa idade que você começa a ter suas lembranças. O ser humano normal, assim, a partir de 6, 7 anos, 7 anos mais. Porque 5, 6 é flash. Mas toda vez que você tem, quando você é novo, uma experiência meio traumática, ou alguma mudança muito... Tipo, eu mal comparo, coitado, mas assim, fui morar fora. Aí você lembra, porque é mais rápido, né? Sim, sim. E você... Crianças como você passam por situações que você começa a ter... Cara, você vira adulto antes de ter que virar adulto. A responsabilidade que você não era pra ter com 13 anos, com 14 anos, com 12 anos. Isso eu falo que o Vidigal me deu essa responsabilidade muito cedo. É, trabalhar com 8 anos, 6 anos, entendeu? E, Júnior, eu vou te falar também que a necessidade me fez ter mais responsabilidade. É isso, é isso. Eu tinha que me virar. É. Mas é engraçado você falar, porque da infância eu tenho pouquíssimas memórias, cara. É mesmo? Pouquíssimas. Eu lembro de eu jogar bola no beco do Vidigal ali, de eu subir pra jogar bola... Por quê? Você acha que bloqueou... Porque você lembra, por exemplo, você trabalhando com uma idade muito... Né? 5, 6 anos, sei lá o que você falou. 5 anos. É, eu lembro ali do especial da Xuxa, que foi um momento marcante. Não, mas aí você tá falando de trabalho... Por exemplo, você vender coisas e tal... É, eu tinha 13, 14 anos já. Ah, já é mais velho. É. Eu já era um pouquinho mais velho. Caramba, então você não lembra de coisa pequena, assim. É porque não foi bom. Entende? Já se apaga. Sacou? É engraçado. Você falou um negócio agora. Se tivesse sido maravilhoso, eu ia lembrar. Mas era muito difícil, Júnior. Muito... Cara, não, eu tô sabendo o que eu tô rindo. Eu fiz uma live há pouco tempo, e... Há pouco tempo, né? Porque não é mais velho. E eu falei que todos os momentos da minha vida, o que eu mais apago, que é quando eu joguei futebol, porque era aquela coisa de comparação e tal. Só que eu... Aí depois eu parei de pensar e falei, cara, será que foi porque foi o pior? Assim, o momento que eu mais... Não é nem que foi totalmente infeliz, mas você não teve nenhuma felicidade, assim. Aí você apaga, né? É. Eu acho que por isso, cara. Eu tô louco isso mesmo, cara. Pra você entender, eu te falei que eu tenho poucas memórias, que eram umas memórias que eu me divertia. Que era quando eu pegava carona no caminhão do gás pra subir pra jogar bola. Quando eu comecei meus primeiros passos no bodyboard ali na praia do Vidigal. Quando eu jogava bola na rua ali no beco. Só. Só. E de ir pra igreja com a minha tia. É, mas... Não lembro mais de nada, brother, do Vidigal. Não lembro de jogar bola de gude. Não lembro de soltar pipa. Lembro que eu varri uma laje. Minha casa, sempre que chovia, era terra, folha, goteira, mofo. Então... Meio que apaga da memória. Eu fui meio que apagando, assim. Mas é bom, pô. Que bom. Coisa ruim, tem que apagar. Tem que apagar. Não sei se é certo ou errado, né? É. Não, mas você falou do... Porque você, apesar de... Todo mundo associa você à televisão, claro. Porque tanta coisa que você fez, novela, tudo. Só que você, assim como muitos outros, teve o início teatro. Você é formação teatro, né? Sim. É formação teatral. Mas explica primeiro o que era o Nós do Morro. Era um projeto social. Como é que era esse negócio? O Nós do Morro, ele... É uma escola teatral, né? Que o principal intuito desse projeto é dar acesso a quem não tem acesso. A cultura e a educação. Então, o Nós do Morro foi fundado pelo Guti Fraga. Depois, ele teve mais quatro fundadores. Rato, Paulo, Zezé e Fred. E... Era isso, assim. Era um grupo para fazer teatro no Vidigal, a princípio. A gente ganhou um espacinho ali atrás do colégio. Então, você viu abrir, assim. Você viu começar o projeto. Eu entrei e o projeto já tinha vida. Tá. Foi naquela época. É. Meu irmão veio antes, assim. Então, eu comecei muito cedo, né? Entendi. Então, eu sou meio que relíquia do Nós do Morro também. Mas tem uma geração mais velha, mais antiga que a minha. Então, eu vi toda a evolução do Nós do Morro. Eu vi as oficinas. Eu lembro que na minha época, eu só fazia aula de uma vez por semana de teatro. Então, seis e meia da tarde na segunda-feira. Depois, eu vi o Nós do Morro. A gente ganhou um espaço, foi o Casarão na Rua Nova, onde as oficinas de teatro, história do cinema, história do teatro, dança, começaram... As oficinas começaram a ser diárias. Então, de segunda a sexta. Então, aquele tempo ocupava muito o jovem na arte, na cultura e tirava a gente um pouco da distração, do mundo um pouco lá fora. E é o que eu falo, irmão. A arte me salvou. Eu sou fruto de oportunidade, sacou, Júlio? Sim. Mas a arte, o esporte, aqui, eu sempre digo, os professores ou treinadores, eles acabam sendo educadores. Tem que ser educadores. Não podem ser só professores. E aí, fui vendo essa evolução do Nós. O Nós foi crescendo cada vez mais. Um monte de gente legal saindo para trabalhar fora, não só como ator, mas como direção, como assistente de direção, como fazendo platô, enfim, em todos os lugares do cinema e da televisão, muita gente vivendo através do que o Nós do Morro proporcionou. Então, o Nós do Morro é uma válvula de escape, cara. E hoje, o Nós do Morro vem passando por uma situação muito difícil, porque a gente não tem patrocínio, muitos professores trabalhando sem receber. E aí, eu com a minha visibilidade me sinto na responsabilidade de correr atrás, tanto das autoridades, de empresas, para que venham ajudar o Nós do Morro, porque é uma escola que não pode fechar. Então, eu uso da minha visibilidade para tentar realmente ajudar a esses jovens que precisam. E depois da pandemia, que piorou muito? A gente já estava engatinhando, cara. A gente já estava engatinhando. Então, assim, é um celeiro de talentos, cara. Saiu muita gente legal de lá. Muita gente que está disputando o mercado de trabalho até hoje. O Cidade de Deus, a maioria dos atores são de comunidade, são de periferia. Verdade. Então, e foi um filme muito importante para justamente mostrar isso para o mundo, que dentro dessas comunidades existem pérolas, cara. Existem diamantes. É só lapidar. Muita gente. Muita gente. E o Nós do Morro realmente é uma fábrica de talentos, cara. O Afrorreg é uma fábrica de talentos. É, eu ia falar do Afrorreg, perguntar se era tipo uma coisa parecida com Afrorreg. Sim, sim. E aí, pô, você estava falando de lembranças. Eu tenho duas lembranças de ir para Londres com o Nós do Morro, representando o Brasil nas obras completas de Shakespeare durante dois anos. Caralho, que maneiro. E eu com 18, chegando em Stratford, na terra de Shakespeare, ver a casa do Shakespeare, ver a plateia respirando arte, assim. E eu com 18 anos, saindo do Vidigal e indo para Londres, cara. Dois anos, assim. Você já deve ter tido um impacto ali na hora, bravo. Porque é o seguinte, cara. Estava falando do teu irmão, do Baleado. É foda. A gente falou aqui agora do Flamengo ontem, do Santos. Parece que negou, cara. Parece que a gente passa 30 anos e é a mesma coisa, né? Culturalmente, assim, sabe? Tipo, você sabe que tem impunidade, aquela coisa. Todo mundo, assim, tu vai na Inglaterra, tu vai nesses lugares e vê o comportamento das pessoas. Quando você volta, dá tristeza, né, cara? Porque, pô, não é possível, cara. Tudo, as leis, é uma coisa que parece que o Brasil não manda para frente. O Rio de Janeiro, então, é uma coisa de maluco. Mas, Júnior, você não sente que houve uma melhora? Cara, eu não sei. Não? Honestamente, eu não sei dizer, cara. Eu estava no Vila de Mall outro dia e aí, pô, horas antes, o negócio entrou lá, entendeu? No Barra Shopping, já aconteceu. É, eu falo... Eu sei, cara. Eu falo para muita gente, assim, que a gente vive num lugar que é meio bomba relógio, né? Então, porque... A qualquer momento pode acontecer. Quando você perguntou isso, qual é a melhora que você acha, assim, se você pensar... Não, assim, de 20 anos para cá, assim, depois que eu comecei a entender o que era uma sociedade, o que era o mundo, eu acho que houve uma certa melhora, assim, em relação a... Comportamento? Não sei se é comportamento, mas... Entendimento de ver. De entendimento, de, sabe? Sei lá. Das pessoas começarem a se interessar um pouco mais sobre política, sobre para qual caminho seguir, por mais que a gente esteja perdido e por mais que a gente... Mas eu acho que a gente cresceu um pouquinho, sabe? Acho que... Toma. Vivendo um pouco fora... Essa é uma visão bem otimista, tu, entendeu? É, não, mas é justamente porque como eu fiz algumas coisas fora do país e a gente vê a organização, a gente vê o pensamento, a gente vê as leis e, claro, que a gente está muito atrás, a gente ainda precisa melhorar muito, mas como brasileiro, assim, eu tenho fé, sabe? Eu consigo, às vezes, enxergar... Haja a fé. É, haja. Mas, às vezes, eu consigo enxergar um lado bom das coisas, sabe? Meu, só se fala isso, a impunidade cria, não adianta, você não educa. O cara, quando sabe o que ele vai fazer, não vai acontecer nada, realmente. Isso é uma das coisas. Só que eu falei, tudo bem, eu concordo, tem caras aqui que fazem coisas aqui e aí o cara pega o avião e vai para os Estados Unidos e ele não faz. Não faz. Porque ele fala, se eu fizer isso aqui, eu não vou empreender na hora. Eu falo, chega no Brasil, você vai e faz. Só que tem um lado cultural também, né, cara? Que meio que... Tem. Não é que marginalizou, sei lá assim, mas parece que é uma coisa assim, o cara fala para você que fulano morreu ontem, deu um tiro, ah, mas tua esposa, parece que ele está falando. Que é normal, né? É, tipo, o cara roubou o celular ontem, tipo, mas assim... Eu acho que o Brasil tem um lance, Júnior. Conta isso para o turismo, que vai falar, oi? Como assim? Eu acho que a gente ficou acostumado, né? É, acostumado. Com a tragédia, né? Pô, acostumado não, é dia a dia, é rotina. É, dia a dia, rotina. Rotina. E a gente, é claro que você vai nos Estados Unidos, você vê um maluco entrar num cinema e matar 20 pessoas. Tem, entendi. Mas ele vai se matar depois. É, é. E você vê um caso, sei lá, 10 casos num ano. Não é diariamente. Aquele ali nunca mais faz mais nada na vida. Ou ele morre, ou ele não é morto. É, mas são as leis, cara. É foda. Vamos lá, voltando para o teatro. Nisso que você está nessa... A arte salvando você, você está viajando e tal, você estava jogando... Nessa época você estava ainda... Quero ser jogador, quero ser artista. Nessa época... Você cantou, você já cantava. Já cantava, já cantava. Eu queria ser artista, né? Você viu que música é comigo, eu sou... Eu vi. Irmão, eu sou... Música está aqui dentro. Eu gosto mais de música, se bobear, música do que esporte. É impressionante. É, mas... É. Cabeça. É, é. Eu, hoje eu também acho que gosto mais de música do que de esporte. Não, o futebol sempre foi muito presente na minha vida. Eu sempre amei jogar futebol. É, hoje ainda brinco, assim, nas peladas, mas... Quando eu tinha um sonho mesmo, me dedicava. Fui, jogava pelo Nova Iguaçu. Aí tinha que ir para Nova Iguaçu, sair do Vidigal para Nova Iguaçu. Ah, bem foda. Então, assim, com 18, eu já tinha meio que desistido, porque a minha vida já estava andando. Ah, então nessa época já tinha. É, mas a minha cabeça ainda dava, sabe? Tanto que eu cheguei para o Wagner Love uma vez e falei, Love, arruma um clube para mim aí, cara. Ele falou, está falando sério? Se eu arrumar um clube para você, você vai? Falei, Thiago, vai jogar na Rússia. Tipo, a menos 15. Vai acordar cedo para treinar? Mas eu sou novinho ainda. É, ali, 17, 18, com o Love ali, com o amigo, né? Falei, Love, me arruma que eu vou. Ele, Thiago... Falei, ele arrumou, irmão. É mesmo? Ele arrumou. Aonde? Na Rússia. Na Rússia? Na Rússia. E aí? Ele falou, você vai ou não vai? Agora é contigo. Agora não vou. Eu tremia, cara. Falei, para, Love, para. Você vai ou não vai? Eu falei, pô, Love, eu não posso ter uma novela para fazer. Ele falou, então nunca mais me pede nada. Pipocou. Pipoquei, cara. Love, conta essa história. É. Mas não dá. Ou você sentiu que... Bom, tudo bem. Pode ter sido. Mas você pipocou também porque, de repente, você sabia que tinha um caminho aqui. Da arte aqui, pô. Que não estava te esperando, né? E, Júnior, a carreira de jogador de futebol exige muito, cara. Não, nem... É, assim, os caras não têm vida. Não. Quer dizer, na Europa, um pouco melhor do que no Brasil, né? Porque não concentra. Não, é mesmo assim. Em alguns lugares, né? É uma vida... É uma vida muito regrada, né? Uma vida muito... Não tem dia livre, assim, praticamente. É, e eu sou muito livre, cara. Eu amo viajar, assim, eu amo... É. Quando eu tenho... Quando eu... Eu perco muita coisa pelo meu trabalho, assim. Perco aniversários de mãe, de família, porque estou na estrada, ano novo, datas comemorativas. É diferente, é diferente. E eu gosto de viajar, eu gosto de estar com os meus amigos, gosto de conhecer lugares novos, mergulhar, meu novo vício. Então... É mesmo? Agora mergulhar? Eu sou mergulhador. Há quanto tempo você está nessa brincadeira agora? Não sabia dessa não. Essa eu não sabia. Dois, três anos. Dois anos. Mas como é que começou isso, assim? Do nada? Noronha. Eu vou passar péres e ver o mergulhador. Eu ia pra... Eu vou muito pra Noronha, né, cara? Virou minha segunda casa, assim. Muitos amigos. Eu nunca fui lá, cara. Porra, vi lá. Um dos melhores lugares do mundo, cara. É mesmo? Na minha opinião. Não perde pra nada. É demais. Eu sou apaixonado, não tenho como. Não fala isso. Não fala que é maneiro. Então, eu tenho uma história muito particular com Noronha, assim, porque eles dizem que Noronha ou te abraça ou ela te expulsa, né? E aí, eu fui muito abraçado. Criei grandes amigos, tenho amizades. Sempre que vou pra Noronha, sou muito bem tratado. E aí, na pandemia, acabei fazendo uma live e ajudando Noronha também. Então, se Noronha tá aqui, como a música tá pra gente, Noronha também é um dos lugares mais marcantes pra mim. E aí, em Noronha, com o Buiú, um amigo gaço meu, que é músico local também, falou, Pô, Tiaguinho, tu tá fazendo batismo toda hora, cara. Tu tá no melhor pico de mergulho do Brasil. Por que que tu não tira essa carteira, brother? E eu ia pra Noronha, o que que eu queria? Ficar bebendo cerveja na praia, né? Comendo, cantando em todos os botecos que eu apareci. E é isso, cara. E com os meus amigos ali. Falei, cara, eu vou tirar essa carteira. Falei, Thalita, anima? Ela anima. Aí, uma escola de mergulho me ofereceu. Falei, querem fazer? Queremos. São quantos dias? São três dias de curso e dois de mergulho. Falei, a gente tá junto. Caralho. A melhor escolha que eu fiz na minha vida. É mesmo, cara. Mergulhar, Jô. Eu conheço uns dois que mergulham, que é assim, uma mulher, um cara, nossa, amam, né? Não, eu e a Thalita juntinho, assim. Sei lá, morra de medo de ficar lá embaixo, de uma pimpão, aquele negócio. É muito seguro. Teve algum bicho, assim, o mais, que você já viu, mas eu tinha ouvido o tubarão lá, alguma coisa? Não, o tubarão é igual o pombo em Copacabana, irmão. É mesmo? Nadou com ele? Nadei. A experiência mais fantástica que eu tive foi o último mergulho que eu fiz agora em Noronha, que no final do mergulho, Deus mandou pra gente 70 golfinhos, bro. Outra, né? Golfinhos, mano. E passando aqui, onde está a luz, assim, ó. Filhotinho seguindo a mãe, eles fazendo festa. É de chorar, assim, é só agradecer a Deus. E o bicho mais assustador que eu vi... Conseguiu filmar isso? Não, cara, não. Eu acho que eu não tive nem tempo. Eu fiquei tão... E aí eu falava... Patalita, que estava um pouco mais acima da gente. Sem medo nenhum, né? Sem receio nenhum, sem zero. Eles não fazem nada, cara. Mergulhar, Júnior. Golfinho que não faz nada ou... Tubarão também não. Não existe ataque... Caraca, sei lá. Não existe ataque a mergulhador, cara. Polêmico. Não tem, não tem. Tubarão não morde. Não. Baleia orca também não morde. Os dinoróis não têm dente. Eles falam isso. Pô, eu queria... Meu sonho era ter uma baleia orca, abraçar ela, assim, canando. Mas, pô, eu vi a baleia orca... Bom, se bem que aquela dali é outro caso. É. A orca, se você não sabe, ela é um golfinho. Ela não é uma baleia. Ela é um golfinho. É. É. É um golfinho. O papo foi do vídeo de galpo golfinho. Não, não. É que você perguntou. O momento mais marcante foi ver esses 70 golfinhos, assim, na nossa frente, que eu fiquei abismado. Aí eu falei, tá ali, tá... Ela ouviu assim, cara. Só vocês dois? Não. Sempre vai um... E um instrutor. Um instrutor que vai guiando o mergulho, né? E aí, como a gente é credenciado, já a gente se aperfeiçoou, a gente vai seguindo. Então, os 70 golfinhos foram... Foi um momento mágico, mas teve... O mais assustador foi um noturno que a gente fez. Você vai com a lanterninha, assim, e é um tipo de mergulho muito legal de se fazer. E a gente viu um tubarão limão. Eu acho que... Olha, ele é ácido. Cara, ele é grande. Ele é verde. Olha, irmão, de coração. Eu acho que ele era daqui na câmera. O bichão era grande, brother. Aí o nosso instrutor... Sozinho. Sozinho olhando pra você. Não, aí o babu, nosso instrutor, começou a fazer... Batendo o casco... No cilindro. Pra avisar. Porque no barulho, você tá fazendo... É o quê? Você na vasca... É, tu faz um barulho pra ouvir, cara. Ou então, tu bate no cilindro. Porque a audição, ela fica muito almoçada lá embaixo, né? É mesmo? E aí ele passou, assim, pela gente, cara. Tipo, deviam ter umas dez pessoas, assim. O Matheus, nosso instrutor, também tava com a gente. Ele passou, assim, era gigante. Todo mundo olhando ele passar. E foi... Eu falei, cara... Bom, foi assustador só de ver, assim, mas você não ficou, assim, tipo... Se esse bicho virar aqui... Não, não faz nada, cara. Não faz nada. É... Ele não tá nem aí pra você, cara. Não tá nem aí. Isso é muito doido. Isso é água de noroia. Eles dão uns calmantes pra esse bicho, né? Não adianta. Se você topar, eu queria te levar pra... Não, eu vou. Você faz o batismo, você vai curtir. Alguém vai te levando, você vai curtir. Mergulhar, junto. Eu falo isso pra todo mundo. Ai, meu Deus. Mergulhar é estar em par com Deus. Pô, isso é muito bom. É o silêncio. É só você com aquelas toneladas de água em cima de você. Eu, apesar de ser um cara muito urbano, que eu gosto de show, de cara, eu gosto de lugar, nova lá, só tipo assim. Mas, assim, ou eu me conecto muito, né? Eu sou muito... Natureza. É, não. Espiritual. Espiritualidade. Espiritualidade. Então, eu gosto. Tudo que é mais engraçado, com a tecnologia toda que a gente tem, que hoje eu vejo o celular, todo mundo... O mar é a única que você não pode registrar. Quer dizer, se você levar uma câmera, é tudo. Mas você não pode simplesmente estar ali de um tubarão, pegar o celular. É o celular, é. É o único lugar. Eu acho que você não pode fazer isso. Mas se eu te falar que agora está rolando... Mas sei lá. Dependendo da profundidade, eu acho que o iPhone vai muito pouco. Mas eu tenho uma caixa, que você bota o seu telefone dentro dele, dentro dela, você leva... É protegido. É. E as imagens são... Imagino. É. Mas também é uma câmera, uma caixa bem... Tipo, ela vale uma grana, sendo o meu empresário, ele me emprestou. Eu levei para Noronha. Eu tinha a GoPro, né? Que eu levava, pequenininha, assim. Agora eu mergulho com o trambolho porque as imagens ficam, brother. Não, pô, imagina essa do golfinho aí. Você deve ter... Eu sigo um Instagram lá que ele... É negócio de aí, pás, baleia azul, ele mostra aquelas imagens que você fica... O próximo objetivo é ir para Galápagos, que é onde tem... Onde tem baleia azul? É. Não, tem martelo, tem sol de tubarões. Tem um vídeo que foi agora, semana passada, que postaram. A baleia azul, ela passa do lado. Os caras ficam. E parece o tamanho de um navio, né? Ela põe nove metros, sei lá, ou vinte metros. O Matheus, o nosso instrutor, ele chama de ônibus. É isso aí, cara. Ele fala, estou aqui, de repente passou um ônibus. Não, e sabe aquela imagem que o mar está aqui mostrando, assim? É. Não, e baleia é fantástico. Eu nunca vi. Gente, Júnior tinha cultura. Estamos aqui numa resenha de dez minutos de golfinho e me deixou curioso pra caramba pra esse negócio, cara. Não, se você um dia topar, a gente não precisa ir nem pra Noronha. Qual a tua frequência? Você está indo pra Noronha, assim, tipo, uma vez no ano, duas vezes no ano, mais? Acho que mais, irmão. Mais? Mais? Eu dou até o quintal lá. Virou, cara. O quintal do TG. É o quintal do Zé Maria. Ah, mas é isso, cara. Muitos amigos, cara. A galera me trata muito bem. Trata a Thalita muito bem. Eu já levei uma galera do Vidigal pra lá e, pô, a galera do Vidigal ficou apaixonada pela ilha. Pô, que maneiro. É uma ilha pé no chão, assim, saca? É uma ilha que... Pra fazer evento lá, né? Fazer um evento de uma terra na Noronha. É, eu cantei agora na galinhada lá. Pô, que maneiro. O Zé Maria, ele faz um réveillon pra turista e pra quem pode pagar, né? Pra viver essa experiência. Mas ele também, no dia 2, ele faz a galinhada que é aberta pra ilha. Maneiro. Então, os ilhéus, a galera toda, tipo, quem trabalha na ilha, quem... Os turistas que tiveram no Festival do Zé Maria pode ir, então ele serve galinhada. E aí, esse ano, fui eu, Diogo Nogueira e Latino. Diogão teve aqui, maneiro. E, pô, o Diogão também é um queridaço, assim, tá sempre lá. Abreu ele, é. Tá sempre lá. Muita gente boa. Você, a história do teatro, quando você ia pra Portugal e a Giovanna Antonelli, você tinha feito um filme com ela. Foi. E aí, ela foi e ela que indicou você pra fazer o teste do... O teste foi direto pra você pegar o papel, não? Não. Da novela, da... Da Cor do Pecado. Cor do Pecado, é. Eu fiz um filme com ela chamado Maria, Mãe do Filho de Deus. Então, essa daí, você tava no início ainda, né? Bem no início. Você tava no teatro, né? É, tava ali com... Por que você foi preparando esse filme? Fazendo o teste. Pelo teatro, antigamente, não sei se existe isso, acho que não existe mais, os produtores de elenco, eles iam assistir o Nós do Morro, as outras companhias pra ver atores. E aí, mano, um filme tava procurando um personagem então. Aí, ele procurava no Nós do Morro, ou iam nas peças, ou procurava diretamente com a nossa... Como um clube na base ver o núcleo, ver o jogador. Isso aí. Como a nossa produção de elenco. Eles iam lá e falavam, a gente quer o Tiaguinho, quer o Quiquito, quer o Micael, quer o Marcelinho. Entendi. Aí, a gente ia lá fazer teste. E aí, pra esse filme, eu sempre fiz teste. Sempre. Nunca ganhei nada. Só depois de velho comecei a ganhar. Bom, protagonista e tudo. Então, mas esses eu ganhei. Depois, um pouco mais velho. Mas a minha infância e minha adolescência toda, sempre teste, cara. Tudo teste. E aí, fui pegando e tal. E aí, esse filme eu passei. Maria, Mãe do Filho de Deus. E aí, a Giovana Antonelli tava nesse filme. Ela era Maria. E eu era o apóstolo João. E aí, a gente fez uma amizade muito legal, assim. Eu, ela, meu irmão. Engraçada demais. Giovana é meu amor. Ela veio numa festa junina aqui. Ela viu o meu estúdio e falou assim. Que porra essa aqui? Você não me chama? Que não sei o quê? Eu falei, vocês que são da Globo, não sei o quê, não sei o quê. Ela, não, pô, me chama aí. A Giovana Antonelli veio aqui, foi a gente riu. A Giovana é maravilhosa. A gente chorar aqui. A Giovana é maravilhosa. Pra mim, uma das melhores atrizes do país. Também acho. E de pessoa. É rápido de raciocínio. Ela é... Ela tem um lado irônico dela, assim. Que ela debocha. É muito engraçado, cara. A Giovana é especial. Essa aí é especial. E aí, a gente fez uma amizade e tal. Ela falou, Tiaguinho, nos últimos dias de filme, assim. Ela, Tiaguinho, eu vou fazer uma novela agora, que eu vou fazer uma vilã. E eu li numa sinopse que tem um personagem que eu acho que é a sua cara. Eu falei, sério, Giovana? Ela, sério. Eu vou te indicar pra fazer esse teste, tá? Aí eu falei, tá bom. Só que a Globo já tinha procurado a produção de elenco do Nós do Morro. E me procurado lá pra fazer o mesmo teste pra essa novela. Ah, pra mesma novela? Pra mesma novela. Pra esse personagem. Que era o Sal. Caramba. Que era aquele surfista. Então, a Globo me procurou no Nós do Morro. E a Giovana foi e reforçou esse pedido. Falou, pô, tem um menino lá do Nós do Morro, o Tiaguinho. E aí foram duas forças. A Globo querendo, me dando essa oportunidade. E a Giovana indicando. Mas não tinha malhação no meio do caminho? Aí eu fiz... É. Isso foi numa quarta e na quinta eu fazia pra malhação. E aí eu passei também em malhação. Graças a Deus, né? E aí eu tive que optar. Tipo, Tiago, tu quer fazer malhação? Eu quer fazer da cor do pecado. E eu optei por da cor do pecado. Da cor do pecado pela indicação da Giovana, por... Tá ali com a Aline Moraes e... Uma novela das sete. É. E aí, cara, minha vida fez assim. Aquele personagem mudou a minha vida. O Sal mudou a minha vida. O que adianta ser melhor se eu nunca vou ter uma prancha? Eu posso te ajudar a arrumar uma outra prancha. Uma prancha tá melhor do que essa. Pode? Posso. Mas você vai ter que me ajudar. E o meu sonho era trabalhar na Globo. Naquela época você já fazia contrato de longa duração, né? Aqueles contratos? Já. Nessa primeira novela eu não fiz. Já não. Desculpa, ainda. Porque hoje todo mundo tá fazendo o contrário. Hoje todo mundo tá fazendo o contrário, não. Mas ainda naquela época você fazia... Fazia. Nessa primeira novela eu não fiz. Nessa primeira novela eu fiz um ano. Você fez o que? Belíssima depois? Foi essa? Isso. Aí acabou da cor do pecado e acabou num sucesso absoluto. Giovana arrebentou. E pra mim foi muito bom também, assim, nível Brasil. E aí acabou e você fica meio perdido, né? Você fala, pô, eu tava fazendo um puta sucesso agora na novela das sete e acabou. Acabou a novela. O que eu vou fazer? Eu falei, vou voltar pro Noz do Morro e vou voltar a fazer teatro. É isso. Era o que eu amava. Já tinha realizado meus sonhos de trabalhar na Globo. Falei, vou voltar pra onde? Minha casa. Vou voltar pra onde eu cresci. Fui com o Noz do Morro fazer uma peça em São Paulo chamada Sonhos de uma Noite de Verão. Do Shakespeare. E aí, nesse meio termo, o Silvio de Abreu, que era o Supervisor Geral de da Cor do Pecado, me convidou pra fazer Belíssima. E aí eu já fui convidado. Aí eu falei, pô, nem que teste. Aí fui fazer Belíssima e foi minha primeira viagem internacional. Eu fui pra Grécia. Fiquei 25 dias em Santorini, cara. Eu não posso comer lá dentro? Deixa de ser caipira, tá deu? Não é caipirice, eu não me sinto bem no meio desse luxo todo. Eu também não me sinto bem, mas já que a gente tá aqui, tem que se acostumar. Mas eu vou derrubar a comida toda na mesa. E aí fui pra Grécia e aí eu olhei pra uma mesa, tava Fernanda Montenegro, Glória Pires, Tony Ramos, Cláudio Abreu, Henrique Castelli e Maria Flor. Puta merda. E eu e meu irmão assim na mesa, aí o meu irmão, já viu onde a gente chegou? Não, cara, vamos só ouvir, deixa eles falarem, a gente só... Roda fama ali, né? Tinha um rolda fama ali no topo dele. Ali é o topo da cadeia alimentar. E ajuda demais, né, cara? Muito, cara. Como mentores, assim, como... Eu falo que foi uma das novelas que eu mais aprendi, assim. Junto com a Cacau ali, a Cláudia Abreu também é um fenômeno. A Cláudia Abreu é demais, né? Queria trazê-la aqui, a Cláudia Abreu. Ela é maravilhosa, cara. E outra especial também. Ela e Giovanna Antonelli, pra mim, estão ali, ó. Eu também acho. Porque você entra de um jeito, achando que sabe alguma coisa, aí daqui a pouco quando você para, você fala... Você começa a aplicar nas outras novelas coisas que você aprendeu ali, né? Eu aprendi muito com a Cláudia, aprendi muito com o Tony. O Tony é de uma generosidade ímpar. É um cara que merece tudo o que conquistou. Merece ser quem é, porque o Tony é fantástico. Mas pra quem eu tiro o chapéu, assim, de professora, de mãe, de parceira, Glória Pires. Ela é só. Glória Pires... Essa aí. Pra quem eu contei essa semana aqui, que a Glória Pires vinha aqui em casa com o Fábio Júnior, né? E a Cláudia Pires é minha irmã de leite. A Glória Pires não tinha mais leite. Sim, sim. Eu contei isso agora. E ela tinha que mamar no peito da minha mãe. Eu e o Bruno tinham acabado de nascer. Então elas vêm agora. É demais, cara. Eu adoro. É, eu vou fazer um filme com a Glória agora. Vai? Eu fiz uma novela com ela que foi Babilônia. Belíssimo, a gente era tio e sobrinho. É mesmo? E Babilônia a gente fez casal. Você é igualzinho a mim. Não é? Belíssimo, mas foi que ano, Belíssimo? 2006. Então, nós estamos em 2022. Nesse tempo, tu fez uma... Cara, tu fez... Tu não sabe nem dizer quantas novelas você fez. Você fez muita novela. É. Fez filme pra caramba. Fiz. Mas... Mas... Tu viu uma novela que você fez protagonista, assim? Que era o... Era o... Era garçom ou não? Era. Era o nome da novela. Pega, pega. E se eu não aceitar? Faço o quê? Entrego vocês? Eu topo. Foi meu primeiro protagonista na Globo. Foi meu primeiro protagonista na Globo. Foi meu primeiro protagonista na Globo. E foi dado pelo Luiz Henrique Rios, que me viu crescer na Globo. Ele era diretor de Da Cor do Pecado. Ele era diretor de Belíssima. Depois ele ficou ali... Fiz alguns outros trabalhos com ele. E ele sempre me deu essa moral, assim. Tiaguinho sempre me chamava pros projetos. Sempre foi um diretor que acreditou muito em mim. E foi o cara que me deu o meu primeiro protagonista. E muda, assim, você ser protagonista com... Muda pra caralho. Com o público, assim, na rua. Começa a andar, assim, né? Pô, cara... Começa a te chamar do nome do personagem, né? É. Cara, a Globo é muito forte, né? Globo é forte. A Giovana falou isso aqui. Que teve um personagem que ela não esperava que... Ela andava na rua, que ela tinha que ir nos lugares. As crianças tinham que esperar. Na época do Sal, eu fui expulso de shopping. Porque não dava. Não dava. Alguns lugares, assim. De tumulto, saca? Que era muito forte, cara. Mas esse do pega-pega foi o mais forte? Ou teve mais algum que você... Pega-pega foi mais... Foi mais trabalho. Porque o protagonista, assim... É claro que ele é quem leva a história, né? Mas... E é o que mais trabalha. Não, sim. De segunda a sábado... Imagino, claro. Todo dia ali... Tá nas tuas costas, né? Não tem hora, não tem... Quando você aceita um protagonista, você sabe. É um ano trabalhando. Então, cara... Força. Esquece cara feia. Esquece família. Esquece dormir. Tipo, o tempo que você tem, dorme. Ou estuda. Porque, cara... É pressão. Eu aceitei porque eu achei que eu tava preparado. E eu tava preparado. A novela foi muito bem. Tive grandes parceiros. Os Valenciana Giacomo também, uma queridaça. Valenciana Giacomo. Minha parceira, Matheus Solano, Marcos Caruso. Então, foram... E foi uma novela muito legal de se fazer. Nanda Costa, assim... Marcelo Cerrado, o João Baldacirini. Foram grandes parceiros. E foi uma novela fácil de fazer. Porque o clima era muito bom. O Luiz Henrique Rios, que era o nosso diretor, levou a novela de uma forma muito leve. Claro, perrengues. Tivemos. Mas, cara, eu tive Nissete Bruno como tia, né, cara? Nissete Bruno. Elisabeth Savala como mãe. Então, não tem como você reclamar disso. Deixa eu te perguntar. Quando você falou Tony Ramos, Fernando Montenegro, Giovanna Antonelli e tal, nesses anos todos aí, quem são alguns dos principais que você fala aí? Eu já trabalhei com muita gente. Não sei, mas tem alguém mais... Você falou da... A Nissete. Você falou da Clória Pires como Manzona e a Giovanna como André Melano. Deve ter mais alguém aí que você fala com esse daqui que eu trabalhei. Nossa, virou... Ah, o Caruso. O Caruso é muito engraçado, né, cara? O Caruso. É. Caramba. O Caruso é... O Caruso é fenomenal, cara. Além dele ser um ator diferente, assim, de conseguir dar vida diferente, assim, um cara... Ele tem um tempo muito bom, um raciocínio muito bom e, querendo ou não, uma pessoa fantástica, cara. E debochado. É. Vivia debochando da minha cara, vivia me sacanhando. Ele é muito bom. Ele fazendo o seu peru na... Ele é maravilhoso. Nossa Senhora. É um dos que mais parece. Avenida Brasil foi uma novela especial. Você estava ali e estava em casa, né? Porque você estava fazendo... Pô, até que enfim, fazer jogador de futebol, né? Ah, Bolsonaro, acaba o problema. Abre lá. Abre. Qual foi, Andro? Que isso? Qual foi, parceiro? Tá maluco? Qual foi o quê, Florzinho? Ah, eu não posso deixar de destacar também a Adriana, cara. Adriana Esteves. Adriana Esteves. Essa mulher também, ô... Essa aí... Essa deu um show, né? Essa é a Vida Brasil, pra mim. Foi uma das maiores atuações, talvez, de uma atriz numa novela... Adriana é minha... Na história, né? Adriana é minha comadre, né? A gente é... Ah, é? É. O Tom, ele é afiliado dela e meu afiliado. Então a gente é meio comadre, compadre e comadre. Eu quero trazer ela aqui também tem o seguinte, o Só no Sapatinho, a música do meu irmão, era ela, no Grande Estrela. Era ela? É. É o personagem dela, quando tocava Só no Sapatinho, era ela. Olha aí. É. Difícil tirar a mulher de casa, hein? Não, mas vamos tentar, pô. Vamos tentar. Ela é demais, cara. Ela é demais. Tô te falando, pô. Mas fala, conta a história. Toda vez que eu encontro com ela, a gente se abraça e eu falo pra ela, você é diferenciado, né? Ela me chama de diferenciado, deixa eu falar de diferenciado. Eu só trabalhei com gente boa, graças a Deus, cara. Porra, tu tem uma, tu tem uma. Se você me perguntar se teve alguém que não, porra, acho que não, cara. Você não trabalhou, né? Não, assim que, foi alguém que te tratou mal, alguém te... Ah, entendi. Foi que a experiência não tenha sido legal? Acho que não, só trabalhei com gente fina. Mas você não falou da repercussão, então você não falou, por exemplo, você falou do Saulo que tinha que ser expulso do shopping e que é do protagonista, mas teve uma que você acha que foi a mais... Ah, Avenida Brasil, pô. Porque tinha o Cauã, tinha o Murilo Benício, o Adriano Esteves, o Marcelo Novaes, o cara... Mas Avenida Brasil é uma novela típica, porque foi uma novela onde todo mundo brilhou, cara. É mesmo? Não teve um núcleo que se destacou. É. Todos os núcleos, eram poucos núcleos, era o Divino, era a Carminha e tudo entrava para o mesmo núcleo. Isso era o Divino, era o Madureira, então todo mundo se cruzava. E o trio ali fez muito sucesso, que era o Leandro, o Rony e a Suelen, que era eu, a Isis e o Daniel Rocha. Ah, sim, também. É verdade, é verdade. E aí, pô, jogador do Flamengo. É que tinham várias historinhas, todas fizeram sucesso. Todas, cara. E aí o Leandro, o meu personagem foi jogar no Flamengo. É. E aí o Divino todo o que estava sendo. Você tinha cabelo preto, então cabelo preto. Eu acho que foi a novela, eu que sou dos anos 80, Tieta, que rei sou eu, Gata Comeu, eram as minhas três principais. A Avenida Brasil, eu sempre digo, pra mim, que eu não sou muito noveleiro hoje em dia, mas foi a única que, quando eu vi, eu falei, cara, essa está batendo com as de antiga, assim, que essa é foda. Ah, João Emanuel Carneiro, né, cara? Essa é foda. João Emanuel, eu tive a felicidade, ele é o autor, eu tive a felicidade de trabalhar com ele em Da Cor do Pecado, que também foi a primeira novela dele, e depois eu trabalhei no maior sucesso dele, que foi a Avenida Brasil. Quer dizer que, então, na Avenida Brasil, mesmo você não sendo um protagonista, foi a que mais... Muito, cara. Você não escreve de fora do Brasil? Muito, a Argentina. Uma vez eu estava na Disney, cara. Não, mento, eu estava no Busch Garden, e aí, pô, fui curtir o Busch Garden e tal, cara, uma caravana, assim, de alunos argentinos. Leandro, Leandro, Leandro! A Leandro, é o nome? Eu falei, meu Deus, mas nem aqui. Cara, se jura, umas 40 pessoas. Tudo por causa da Avenida Brasil. Falei, nossa, e foi a novela mais vendida no mundo, né, cara? Agora, não posso deixar de falar de você ser o treinador de beijo da Anitta, porra. Eu fiquei pensando, fui olhar ali pra ver se não tinha uma língua ali, alguma coisa, alguma coisa. Todo mundo, né? Todo mundo olhando, mas, cara, a Anitta aprendeu a beijar, então beijo técnico com você. Tive que ensinar, cara, tive que ensinar, a Anitta. Dificuldade, que vida ruim. Pô, cara, a Anitta chegou pra fazer a participação na novela, quando eu descobri, eu fiquei muito feliz, porque eu gosto muito da Anitta. Você é maluquinha, né? Sou. Maluquinho. Até sorrir contigo. E aí eu falei, pô, legal, e ela tava muito insegura. A Anitta, ela tem, né, essa coisa do mulherão, da, de chegar chegando, mas ela é uma menina também muito insegura, assim, ela tava entrando num terreno onde ela pouco domina, que é, né, porque nos clipes ela sempre é Anitta. E aí ela tinha que fazer um personagem, tinha que atuar com outros atores, então ela tava muito insegura. Aí eu falei, não, cara, vamos pegar na mão e vamos seguir juntos. Vamos nessa. E aí, não só o beijo técnico, mas como, às vezes, se posicionar, né, porque é diferente de clipe, onde ela manda, onde a câmera segue ela. Ali ela era marcadinha, a hora de falar, as deixas, passar texto. Mas, cara, ela foi uma aluna exemplar, é uma menina que sempre que entra num desafio, ela entra pra ganhar. Olha o que ela tá fazendo agora. Então, cara, a Anitta tem meu máximo respeito, a gente se tornou amigo, assim, então, minha parceira. Aprendeu bem lá, direitinho. Aprendeu, aprendeu, aprendeu. Aprendeu super bem. Aprendeu bem, já veio. Ela, olha, eu conheci ela pessoalmente uma vez só, não sou amigo dela e tal, mas eu tenho orgulho de dizer, o pessoal não sabe, eu que apresentei ela pro Mike Tyson, tá? É mesmo? É, o Mike Tyson fez o meu programa, eu queria conhecer ela e tal, não sei o que, eu fiz a aproximação, falei com ela no telefone, no informe do site, e ela falou com ele no telefone, ele me ligou, todo feliz, o caramba, que amigo do Mike Tyson, cara, Danita. Porra, demais. É mole? Tem que trazer ela aqui. Porra, já insisti lá uma vez, tem que tentar, ela é demais. Ela é uma querida, cara, uma menina que ela pensa à frente mesmo, assim, ela tá antenada em tudo. Impressionante o que ela tá fazendo. Ô, Júnior, eu sou um cara que eu não acompanho muito, tipo notícia, eu gosto de ficar em casa, eu sou um cara mais, não me atento tanto a sites, enfim, e tô me distanciando cada vez mais das redes sociais, como a gente tava falando antes. Ainda mais por causa da música. Assim, é uma ferramenta que eu preciso muito por conta do meu trabalho. Sim. A música, até o meu lado ator também, mas sobre a vida pessoal dos outros, eu não quero participar tanto, sabe? Já tenho muito problema, já tenho muito, tenho que resolver muita coisa. E esses dias eu vi algo da Anitta falando sobre uma doença que pouco era falado, né? Foi. E é legal entender, assim, que ela tem que fazer uma cirurgia. Então, acho que ela vai precisar operar, fazer alguma coisa. Eu não me aprofundei no assunto. mas você vê, assim, ela, eu vi alguma coisa dela falando, poucos os médicos falavam pra ela, tinha pouca informação na internet, então ela teve que passar por isso pras pessoas começarem a olhar essa doença, que eu não sei nem o que que é. E aí eu falei, cara, é impressionante a grandeza da Anitta, né? No Brasil, assim. É verdade. Porque, e a gente tem que valorizar uma artista como ela, cara, porque... Nós precisamos de ídolos também, né? Então, às vezes, quando vê uma pessoa assim, é muito fácil ficar... É. A gente tá vendo ali... Mostrando o quadro da Estoncena ali que ele assinou pra mim, é. A gente tá vendo, pô, seu pai, cara. É. Como vários outros, assim, né? Mas é um... Eu acho que, às vezes, o Brasil esquece de... De apoiar e valorizar quem faz pelo Brasil. Tem gente que não gosta, cara, do jeito que ela leva a vida. Tem gente que não... Mas a gente tem que reverenciar. Ninguém é perfeito, né? Ninguém é perfeito. Não, e a escolha... É o jeito que ela quer levar a vida dela. É. É o jeito que eu levo a minha vida. O que eu fico chateado é que essas pessoas vão lá, conquistam coisas que ninguém consegue conquistar, brasileiro. É. Só que aí a pessoa prefere... É. Ter o pau e criticar, e não sei o quê. E não pode... Porque não falou o que queriam ouvir. Eu acho que... Chaco isso, minha cara. Cada um tem que viver sua vida da forma que quiser, mas o trabalho em si que ela faz... É impressionante. É maravilhoso. É incrível. E fala as línguas e tal. E ela está representando o Brasil bem demais. E veio de baixo, cara. É. E você que agora é 100% dedicado à música, pô... É. Mais ainda, né? Porque aí você vê o que ela faz, você vê o quanto é difícil. Muito, cara. Você não para de fazer show, né? Graças a Deus, cara. É muito show, cara. Graças a Deus, mas a pandemia foi muito difícil pra gente, né? Não. Nem fala. Eu recebi tanto cantor aqui, cara, que é... A gente foi o primeiro... Foi. Primeiro a parar e o último a voltar. O último a voltar. Até futebol o nego jogava sem público, mas o músico vai fazer o quê? Vai ficar na live? Não, e aí você tomava umas porradas, assim. É. Quando já estava liberado, aí você ia fazer, aí de repente ia alguém lá da imprensa e falava, ah, Thiago, faz show pra... Gente, mas acabou de ter a liberação da casa. É. o secretário de saúde veio aqui e falou que poderia ter show, mas não. O que vende é notícia. É criticar você que fez por lá. E aí eu acho que é por isso que cada vez mais eu não vejo, me distancio. Só porque você falou isso que é do negócio de Instagram que eu falei que você faz um monte de coisa lá. Eu falei, achei estranho, mas eu imagino. Estava perdendo muito tempo vendo a vida dos outros. É, imagino. Teve um cara que falou ontem, um rapper, ele falou que ele falou assim, experimenta um dia inteiro ficar sem o telefone. É. botar o telefone pra lá. É difícil. Você perde notícia, perde tudo, mas, cara, te dá uma paz. Eu tô tentando me ocupar de outras formas, assim. Tô tentando, eu adoro série. Eu também, eu também. Tô vendo agora pick blinders, tô maluco. É, mesmo? É. Tô doido. E tô, voltei a estudar inglês, sabe, pego meu violão, procuro viajar, adoro viajar, brother. Você já tá falando inglêsinho ainda? Cara, não, ainda não. Daqui a pouco. Eu vou dizer quanto é que eu cobro pra poder ensinar, tá? Depois você... É, você é profissa, né? Você me ensina a mergulhar. Isso é mole. Em Noronha. Isso é mole. Eu te dou um curso de inglês durante o tempo. Você vai ficar, ó. Porra, eu quero, cara. Eu quero. Mas tá cantando em inglês. Você tá cantando em inglês. É o objetivo. É o objetivo. É o objetivo. Mas como é que tá isso agora? O quintal do TG? Como é que foi essa história aí? Cara, então, na pandemia, né? Na pandemia? É. Eu gravei um disco em 2019 e logo depois teve a pandemia. Então, eu não consegui fazer nada com esse disco. Mas esse DVD andou muito bem que é o 7.550 dias que eu gravei lá no Vidigal. Ali na Niemeyer, né? E aí era um DVD com as minhas músicas, com músicas de outros compositores. Eu contei por um sorriso maroto também. Fiquei seis meses. É, seis meses. É, no lugar do... 2017, 2018 ali. Foi. Vi muito show seu lá. Foi maravilhoso. Foi legal. Foi maravilhoso. E aí fiz esse primeiro DVD e não consegui fazer nada. Consegui fazer muito pouco de show, né? De turnê. E aí em 2020... Foi em 2020? É, 2020 foi a pandemia, né? Foi a pandemia. Foi a pandemia. E aí, final de 20 ali, eu falei, cara, a gente precisa fazer alguma coisa. Aí eu falei, por que não homenagear em vida os caras que eu amo? Que é o Zeca, o Arlindo e o Jorge Aragão. Vamos fazer um quintal lá no Vidigal. A gente chama os caras. Vamos homenagear os caras em vida. Era para o Zeca ter ido. Só que o Zeca só tinha tomado a primeira. E ele não conseguiu. O Zeca também é um outro... Falei de atores, né? O Zeca, de músico, para mim é um dos maiores também. E aí... Além de ser amigo, né? E aí o Zeca não conseguiu, o Jorge foi. E aí eu comecei a chamar grandes nomes. Leandro Learte, Xande de Pilares, Gustavo Lins, que eu sou muito fã. Revelação, Momozinho, Arlindinho. O Arlindo, pai, está debilitado. Então eu falei, pô Arlindinho, vamos homenagear teu pai? Vamos embora. E cara, o disco vem andando muito bem. Os shows do Quintal do TG, graças a Deus, todos sold out, assim, está andando muito bem. Agora a gente vai começar a viajar pelo Brasil com esse show. E cara, só de ter o Jorge Aragão comigo, que eu sou fã há muitos anos, cantando junto, é uma realização de mais um sonho, assim, né? É. Então, é só agradecer a todo mundo que acreditou nesse sonho, fez esse sonho acontecer. E a gente chegou muito bem, sem desmerecer a ninguém, enfrentando no peito certo preconceito e muito desdém, Aragão. Hoje em dia é fácil dizer, essa música é nossa raiz, está ajovendo de gente que fala de sabe, nem sabe. quando você fala de terceira edição, quarta edição... É, porque... É a terceira... É, a gente vai... Tipo turnê, assim? É, na verdade, a gente está na terceira edição. Foram três shows desse disco. Entendi. Aí a gente está indo para a quarta edição, que é aqui na Ilha Itayangá. Que é essa que eles foram agora. Isso. O meu irmão Tiago e o Felipe Adão foram. Isso aí. O Nelly foi também. Nelly foi também. É, a galera foi. Falaram que você ia. Mas aí você estava sem babá. É, eu falei. A gente estava no aniversário do Adão, sentado lá e tal. Aí na casa dele, eles foram para lá. Eles estavam lá animadão, tomando pra caralho. Falei, putz, vamos ver o Tiago Martins a tentar. Pô, foi demais. O show lá acaba às 10, cara. É um projeto... É, o projeto que começa três da tarde e o palco acaba às 10 da noite. Tem que acabar. Era na antiga Ilha dos Pescadores. Isso. Aí, quando acaba o nosso show, é um show mais longo de três horas, assim. Então, aí eu recebo alguns convidados. Nessa última edição eu recebi o Pique Novo e o Suel, que não fazem parte do disco, mas como eu homenageio o Pique Novo, que é o grupo que faz parte da minha história, Imagina a Sub, o Suel. Então, eu fui chamando uns amigos, assim. E graças a Deus o projeto está andando muito bem, Júnior. Está andando muito bem. E aí, como você disse, a gente está conseguindo fazer shows de 10 a 15 shows por mês. Eu ia te perguntar isso. Foi 10 a 15 shows por mês? No Brasil inteiro, isso? Graças a Deus, cara. Então, a gente fez Manaus agora. É o quê? A cada três dias você faz um show? É isso? É, porque graças a Deus, cara, tem muito corporativo também. É. E vem pintando bastante show dia de semana. Tipo, esses dias eu fiz quarta-feira no Bar do Zeca. As corporativas, às vezes, dependendo do lugar, vale mais a pena, às vezes, que um show é impressionante. É bom. Festa de empresa, formatura, casamento. Estou fazendo muito casamento. Então, porque o show é muito pra cima, né, cara? Então, eu sou do pagode, eu sou do samba, eu gosto da batucada, mas eu amo Legião Urbana, cara. Pô, Legião Urbana me amarra. Eu sou do rap, mas assim, rock dos anos 80 foi criado. E aí, eu faço tudo, cara. Eu amo Jorge Benjó. Então, eu amo Lulu Santos. Então, um show que... Eclético. É. Muito eclético. Se você for no show, você vai falar, cara... Você mistura hit. O cara é maluco, olha. O cara é maluco. É mesmo? É, no casamento eu toco Michael Jackson. No meu inglês. Tá cheio de Michael Jackson. É, mas no meu inglês. Depois eu te mostro. Esquece. Lily Dean. Não, tá maluco. Tá doido. Cara, que maneiro. É, mas... Pô, Julião, eu vou te falar que eu estou muito feliz, assim, com tudo que... Com tudo que a música vem me dando. É seu grande projeto hoje, né? É. É. Eu estou abrindo mão de alguns trabalhos como ator por... É, você continua recebendo... Sim, sim. Qual foi o último trabalho que você fez? Eu acabei de fazer um filme para a Netflix, cara. Ah, é? Fiz um filme agora... Que também é legal, né? Muita plataforma que está aparecendo, aí você sempre tem alguma coisa que te chamam para... Para nós, atores, é... Muito bom. Maravilhoso. Muito bom. Eu fiz o... Carga Máxima é o nome do filme. Tá. Deve estrear no segundo semestre agora. Tá. É o primeiro filme de ação do Brasil. É mesmo? É verdade. Quem está nesse filme? Pode dizer? Eu, o Sharon Menezes, tá. É... O Rafael Logan, o Evandro Mesquita. Pô, Evandro Mesquita. Amo. O Evandro Mesquita é meu parceiro. É outro que é quase tio também. Ele veio aqui no início do programa, quatro anos atrás. Esse é maravilhoso, mano. Chocante. Chocante. E aí, Tiaguinho? Maneiro. E tem uma galera. Tem o Millen também, que está no elenco. Tem o Paulinho Vilhena também está no elenco. Pô, maneiro. O Paulinho, que é meu outro irmãozão, assim, que a vida me deu, que a arte me deu. Mas é isso, assim, é um filme de ação, um filme legal, cara. E aceitei fazer também um protagonista, Tomás me deu. E, cara, a prioridade é a música. Exato. Agora eu vou fazer um filme com a Glória, que ela dirige, atua. É bom que você não vai deixar de fazer os filmes, as séries. A Glória também, pô, não tem como negar o pedido da Glória Pires, até porque a nossa parceria dá muito certo. E ela também falou, Tiago, eu sei que você tem seus shows, a gente vai trabalhar de segunda a sexta. Não, é assim como você diz do pai e mãe, assim, mal comparando, mas, assim, tem algumas pessoas que você tem que aproveitar enquanto elas estão aqui, tão ativas, tão bem, são pessoas importantes. Você tem que fazer, cara. Tem que fazer. Esse trabalho tem que ser... Eu amo Glória Pires, não tem como negar, né, cara? Agora, para finalizar, assim, a dos shows, você teve um que passou com um sorriso maroto, que você foi cantar uma música lá, 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 aí você foi e cantou a tua, e tal, foi muito engraçado. Júnior. Não, mas eu usei esse gancho para perguntar, é claro que você... Cara, eu te lembro disso, cara. Eu sou uma Recife, cara. É, é, é. Que você foi cantar a música deles, era a música sua, só que você começou cantando a música deles. É, porque é parecido, cara. Não, mas eu ia perguntar qual foi, desse tempo todo que você está como cantor ali, fazendo show pra caramba, alguns momentos inusitados, assim, ou marcantes para você, que você lembra, assim, mais... Cara, ficar à frente do sorriso maroto seis meses é marcante. Claro. E, Júnior, eu acho que eu nunca troquei ideia com ninguém sobre isso, assim. Quando eu... Quando eles me convidaram, eu tinha ligado pro Bruno dois dias antes, que eu sabia que ele estava internado. No coração, né? É, eu liguei pra ele e falei, Bruninho, você está bem? Se precisar de alguma coisa, estou aqui, não sei como posso te ajudar. Pô, pelo amor de Deus, hein? Você está bem? Ele, estou bem, não corro perigo de nada, mas vou ter que ver como é que está a minha vida aqui. Eu falei, beleza, passou. Dá três dias depois, eu estou no Lollapalooza, de folga, já tinha tomado uns bilicos, vendo o Red Hot Chili Peppers. Imagina. É, eu e o Carol Sampaio. Nossa Senhora. Aí, pô, tu entra... Aí, deixei meu telefone no bolso, não tinha com quem falar, estava solteiro, minha mãe sabia onde eu estava, meu irmão sabia onde eu estava, meu empresário sabia onde eu estava, então, estava com a Carol, em São Paulo. Deixei meu telefone no bolso, 11 ligações do Neto, meu empresário. Falei, epa, será que aconteceu alguma coisa? Depois eu ligo. Aí, a Carol veio em mim e falou, Tiago, o Neto está te ligando aí. Falei, aconteceu alguma coisa? Falei, não sei, liguei. Falei, irmão, você me dá um voto de confiança? Falei, ele falou, cara, o Sorriso quer te fazer um convite. Falei, convite? É. O Bruno vai ter que se ausentar dois meses por conta da minha ocardite e eles querem que você seja o novo cantor do Sorriso. Achavam que era dois meses. É. Dois meses a princípio. É. Falei, não, de jeito nenhum. Está maluco. Eu não trabalho mais em grupo. Eu saí do trio Ternura por isso, né, irmão? É difícil. Muita gente pensando. Fiquei 26 anos mais do morro, né, irmão? Uma companhia de 19 atores. Jeitos diferentes, religião diferente, política diferente. Nem fala. Hoje em dia, gosto diferente. Depois tem pouco grupo. É, deve ser. E aí, Júnior, eu falei, cara, não vou. Aí o Neto falou, cara, o Bruno vai ter que se ausentar. Aí isso mexeu comigo. Eu falei, cara, eles não estão me chamando para fazer uma turnê. Eles estão me chamando porque há uma necessidade. E, Júnior, uma coisa que eu posso te falar que eu sou é amigo. Eu falei, se eles precisam, eu estou junto. então. Vamos embora. E aí fui, cara. Fui, sabendo da grandeza do Sorriso. E aí, quando eu entendi, eu sabia que o Sorriso Maroto era um grupo querido. Mas quando eu entrei... Você começa a ver a reação do povo, do lugar. E uma das coisas que eu falo para todo mundo, assim, eu sou muito fã do público do Sorriso Maroto porque em nenhum momento houve comparação. Entendi. Ah, o Bruno canta muito mais do que o Tiago. Só que o Tiago é muito melhor de palco do que o Bruno. Entendi. Eles entenderam que o Tiago é melhor e o Bruno é pior. Não. O Tiago está aqui para fazer o Barco Sorriso Maroto não parar. e, cara, de dois meses virou quatro meses, de repente, seis meses. E aceitação muito bacana, o Bruno feliz no hospital, vendo que o projeto estava dando certo. Fiz grandes amigos. A galera do Sorriso é uma grande família, assim, os músicos. Todos tocaram no quintal, a maioria tocou no meu primeiro DVD. Meu primeiro DVD foi produzido pelo Sérgio Júnior, que é do Sorriso. Então, cara, é o que eu falo, assim, eu já tinha feito o terceiro grau. Sorriso Maroto fiz a faculdade. E trouxe as melhores coisas do Sorriso para dentro do meu trabalho. O Sorriso Maroto, eles são os Beatles do pagode, cara. É mesmo? De organização, pode esquecer. Organização, disciplina, saber gerar uma carreira, então os caras, eles têm uma proteção que eu não sabia. Eu falo, não, o samba é solto, assim, o samba é, vai ali, faz um pagode, você recebe seu dinheiro e tal. Não, o Sorriso ele é todo organizado, cara. Que coisa. Desde planilha. Porque a gente fala que nada é à toa, né? Não, acho que é por isso. Acho que é por isso que os caras estão aí há tantos anos. E aí, a galera brinca que eu sou o sexto Maroto, a galera, por que você não ficou? Falei, cara, não, eu estou muito feliz com a minha carreira, assim. Naquele dia que aconteceu esse negócio do Recife, ele estava, né? O Bruno já estava. Então, mas aí foi o que? Aquilo ali foi um... É, a gente fez, a gente fez, acho que dez shows, passando o bastão para o Bruno, né? Ah, maneiro. E aí eu acompanhava e tinha um momento que eu entrava no show e cantava essa música minha. É, que eu ia perguntar se eu faz o convite para fazer alguma coisa especial com eles, essas coisas assim. Não, eles não sempre, eles cantaram no meu primeiro DVD. Maneiro. Estou pensando em chamar eles agora para o segundo também, para o segundo quintal. e aí... Ah, cara, virou uma família. Mas além do tempo com eles, teve algum desses... Você sozinho, teve algum marcante aí, maneiro, que você lembra assim, você fala, pô, esse dia foi... Ah, agora eu passei... Eu fiz um show em Arraial do Cabo. Aí, 23 mil pessoas cantando a tua música. Caraca, aquelas luzinhas, todo mundo no celular e ouvir o livro. E esse momento foi maravilhoso. Aí tem uns perrengues, né, cara? Tem uns perrengues. Tem um monte de perrengues. Tem que fazer um outro programa só de perrengues. Um outro só de perrengues. Cara, tem um engraçado aí. Um engraçado? É, para não dizer trágico, porque senão... Já vivi tanta coisa no palco, cara. E o teatro te dá essa sagacidade de sair dessas circunstâncias, né? Improvisado. De alguns momentos, é. Cara, eu vou te contar a última do ônibus agora, que eu sempre disse para minha mãe o seguinte, mãe, a senhora pode ficar tranquila que eu nunca vou te dar o desgosto de ser preso. Eu nunca vou ser preso. Tá. Garantiu. Não fui preso, não, tá? Não fui preso, não. Irmão, a gente foi fazer um show no interior do Rio e a gente geralmente vai de ônibus, né? Para São Paulo, para Belo Horizonte. Quando são lugares de seis a sete horas, assim, a gente vai de ônibus. E aí o nosso ônibus, lindo, lá embaixo, minha cama de casal, meu frigobar, minha televisão. Vou dormindo lá embaixo, meu irmão vai na caminha dele ali também. Enfim, e lá em cima, o leito para a galera toda. Eu vou tomando cerveja com os caras em cima, depois desse para dormir. Beleza. Aí a ida, todo mundo feliz. Aí, beleza, aí eu estou dormindo lá embaixo, comecei a sentir muito calor. Falei, rico, o nosso produto rico. O ar-condicionado. O ar-condicionado deu uma quebrada aqui embaixo. Sabe o que aconteceu? Seu preste para aumentar aí, ó, irmão, quebrou. Eu sou calorento demais. Eu também, não sou assim, o ar-condicionado. estou adorando isso aí. Estou adorando. É o gelo, aqui é o gelo. Estou até com medo de sair lá fora. Polo Norte. Porra, aí, irmão, estou no... Eu sei que eu vejo reação das pessoas, tem gente que fica assim, às vezes, com frio, eu digo, ih, de bermuda. aí, beleza, na ida, aí quebrou ele. Pô, irmão, tem condições de subir para dormir aqui em cima com os caras? Não, não tem problema nenhum. Aí, peguei um leito lá, deitei. Estou dormindo, Júnior. Goteiro é do ar-condicionado em mim. Falei, cara, não é possível. E todo mundo roncando, dormindo, todo mundo coberto. E eu falei, caralho, a melhor coisa para a voz é dormir, né, irmão? É verdade. Porque eu estou aqui, né, irmão? E toma ele pingo. Falei, cara, eu botei meu casaco, estava com um casaco impermeável, assim, aí botei e ficou pingo em mim. Falei, cara, esse final de semana vai ser estranho. E a minha intuição, né? Falei, vai ser estranho. O show foi maravilhoso. Foi do caralho. Eu desculpe, foi foda. Foi caralho, desculpa, foda. Não, o show foi maravilhoso, a gente conseguiu fazer um churrasquinho na pousada e tal, beleza, a banda, todo mundo feliz e tal. Show maravilhoso, agora vamos fazer mais um, beleza, volta para o Rio. o motorista vem e solta para a gente assim, o ônibus quebrou, é, o ar-condicionado do ônibus quebrou. Falei, irmão, eu sou muito chato trabalhando, tá? Sou muito chato. Aprendi isso com sorriso, pela organização, eu sempre fiz gente para o melhor do trabalho. E aí eu falei, cara, o ar-condicionado não pode ter quebrado, como é que eu vou voltar para o Rio, irmão? Eu vou morrer. Eu vou morrer assado, você não tem noção qual é a parada? Ele, pô, Tiago, mas tem que voltar. Então eu falei, irmão, tu teve tempo de trocar o ônibus, cara, como é que tu não trocou o ônibus? Ah, Tiago, vai ter que voltar. Tá bom, vamos voltar. Júnior, lá em cima estava funcionando, geladinho, bonitinho. A primeira hora, a segunda, acabou. Tinha mais oito para voltar. Os ônibus, eles não abrem mais a janela. O interior do Rio foi esse? Você foi parar? Cara, não, a gente fez o interior e depois foi para outro lugar. Campos do Goitacazes, bem para lá. Irmão, os ônibus não abrem mais a janela. Eu fui começando a suagem, faltavam oito horas. Júnior, eu fui ficando desesperado, suando, molhado, assim, na cadeira. Eu falei, cara, não vou aguentar, eu vou morrer aqui dentro. Aí começa, né, irmão? São treze homens, cara. Lembra da frase da minha mãe que eu devia ser preso? Uma pessoa pegou, pegou um táxi, oito, vai embora. O ônibus era uma casa, o ônibus era uma cela. A galera já sem camisa, uns com a camisa amarrada na cabeça. Que isso? Camisa pendurada no negócio do... Que isso? Mano, eu falei que ia ser preso, eu estou mentindo, cara. Se eu parava, eu dormia em campo de Goitacazes, fazer o quê? Não é maluco. Sabe o que eu fiz? Botei Racionais e voltamos no calor, todo mundo suando, assim, hoje eu sou ladrão. Tá vendo? O rap ajuda, gente. Esquece. Foi todo mundo ouvindo Racionais, as letras do Racionais, todo mundo com calor. Aí o nosso road foi e abriu em cima. Aí já dava uma ventania e tal, beleza, mas um calor do caralho, assim. Chegamos no Rio. Agora vai ventinho, Avenida Brasil, tudo parado. E o vento só rola quando o ônibus anda, né? Ah, irmão, desse ônibus, todo mundo ia ser o ônibus. Na Vila Brasil. Aí todo mundo foi e pegou seu próprio... Não, andando. Enquanto o ônibus andava, cara. Mentira, cara. Andamos um pouco. Não andava, não. Mas, irmão, foi... Tem essas histórias. Eu tô crente que eu ia ter uma polícia, alguma coisa assim, que eu falei, pô, não foi... Comentei pra sua mãe que não ia ser preso, pelo menos não foi... Não, preso dentro do ônibus. Calou, cara. Rapzão batendo, todo mundo com a camisa amarrada na cabeça e vambora. Precisava te mostrar a minha coleção aí, cara. Pô, eu sei que você gosta. Eu amo, cara. Não, tem só 6 mil aí, só. Que rap. É só isso, só isso. Eu amo rap, cara. Meu irmão, obrigado demais. Obrigado a você. Estamos aqui a duas horas, você aguentou. Não, tá quase isso. Uma hora, pô. Pô, cara, obrigado. Desculpa aí por ter cancelado algumas vezes, mas é que a vida tá... Não, tá doido, tá doido. Quando tiver um showzinho agora, eu vou. Na próxima eu vou. E a gente marca o nosso mergulho em Noronha. E as aulas de inglês. É, a reunião. Obrigado. Obrigado. Valeu, cara. Valeu.